Como eu vou falar, eu sou o primeiro a falar depois do almoço, então, se vocês desdobrarem durante a palestra, eu não vou me ofender, tá bom? Essa é a vantagem, você não mexe com a tua autoestima. O povo está todo dormindo, bom, mas eles comeram feijão, hoje é sábado, né? Então, a gente vai fazer aqui uma discussão com relação a essa questão da reencarnação sob uma visão diferente da visão que a gente está acostumado no espiritismo. Eu tenho uma ideia bastante clara para mim sobre isso, né? Eu acho, assim, que o espiritismo, ele não é apenas religião, ele não é apenas ciência, ele não é apenas filosofia, ele é as três coisas ao mesmo tempo. Penso também que o nosso destino, a nossa fatalidade, como o Francisco estava falando agora há pouco, é evoluir. E não tem jeito de a gente não fazer isso. A gente pode resistir um pouquinho, demora mais, mas todos nós vamos evoluir. E a evolução, como ele também apresentou aqui, na palestra dele, ela começa pelo conhecimento. O problema é que, às vezes, a gente desenvolve muito a asa do conhecimento e deixa a outra parada, e nenhuma ave voa só com uma asa. Então, a evolução, ela começa com a razão, mas ela precisa da emoção. Então, a doutora Marilene falava muito isso. Os espíritos que desenvolvem muito a intelectualidade e nada da moral são os que têm mais dificuldade de sair do chão. Por outro lado, quem vai só com a emoção e não usa a razão, também não consegue alçar voos muito longos. A verdade é que nós temos que buscar, para a nossa evolução, o aprendizado. E esse aprendizado vem com a razão e a emoção. E a gente não pode se furtar nenhum deles. Tenho, para mim, que a reencarnação, apesar de ela ter um papel central na doutrina espírita, e ser uma maneira de a gente entender de uma forma clara como é que a gente evolui, ou quais os mecanismos pelos quais a gente aprende, nesse momento em que nós estamos, porque vai chegar um momento em que a gente não vai precisar mais da reencarnação, mas, nesse momento, a reencarnação é uma lei biológica. Bom, reencarnar, não é encarnar de novo num corpo físico, esse corpo físico não segue as leis da biologia, então pronto. Então, o que a gente muitas vezes acaba se atrapalhando é porque a gente fica vestindo a camisa de um time e, quando você veste a camisa de um time, você automaticamente é contra o outro, todos os outros são adversários. E, para a verdade, isso não existe, porque a verdade é a verdade. Quando a gente fala assim, em ciência as verdades são transitórias. Não. Os nossos conceitos são transitórios. A verdade é a verdade. Se ela muda, não era a verdade. Você achava que era. Ou, às vezes, você sabe uma verdade de maneira parcial. Você precisa aprender um pouquinho mais para você descortinar toda aquela realidade. Existe só uma verdade para cada coisa, mas existem várias verdades para todas as coisas. Então, o nosso caminho de evolução é o caminho de aprendizado. O que a gente vai tentar fazer é mostrar. Na verdade, esse livro foi um livro que eu escrevi mais para a academia do que para o espiritismo. Porque os espíritas, eles acreditam e aceitam a reencarnação como uma verdade. Mas o que eu fiz foi um estudo para tentar mostrar que a reencarnação não é uma coisa religiosa exclusivamente. Ela tem consequências filosóficas, mas ela é biológica. Uma vez, alguém me falou assim, que a reencarnação era um dogma espírita. Eu quase morri. Eu tive três tipos de convulsão. Porque eu falei assim, na minha cabeça, o espiritismo não tem dogma. Porque a palavra dogma, ela significa a imposição de uma ideia que não pode ser discutida. E quando Kardec fala que se a ciência mostrar que o espiritismo está errado, o espiritismo tem que mudar, não é porque ele achava que o espiritismo tinha que mudar, é porque ele tinha certeza que o espiritismo estava no caminho da verdade. E a ciência só revela a verdade. Portanto, é uma vacina contra a dogma isso que ele fez. E segundo, que para mim, reencarnação não é coisa de espiritismo. Aliás, não é para mim, é para todo mundo. O próprio cristianismo era reencarnacionista. Está certo? Então, a gente está discutindo uma verdade biológica e que já tem vários indícios a respeito dela. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre reencarnação. É a palingenesia. Palingenesia é um nome chique para a reencarnação. Como eu tive a oportunidade de dar essa aula em uma pós-graduação na Escola Paulista de Medicina, se você chegar lá falando de reencarnação, eles vão falar isso. Isso é coisa de espírita. Mas se eu falar palingenesia, você fala... Hum... Que chique. Então, a gente usa a palavra certa para o lugar certo. Eu escrevi um artigo uma vez para um livro que estava sendo produzido por uma universidade federal que estava implantando a disciplina de saúde e espiritualidade no currículo. E eu mandei o capítulo A Reencarnação como Lei Biológica. Eles mandaram de volta e na cartinha dizia assim... O trabalho é um trabalho científico. Apesar de respeitarmos a sua posição, nós não podemos incluir aspectos religiosos. E a reencarnação é um aspecto religioso ligado ao Espiritismo. Quando eu li a carta, eu fiquei com muita raiva. Vontade de queimar a carta, ligar para o cara falar umas verdades. Mas depois eu parei para pensar e falei... Ele não leu. Ele só leu o título. Eu falei... Vou fazer um teste. Eu troquei o título. Eu pus assim... Palingenesia. Ponto. Só mudei o título. Mandei. Publicou. Você entende? Então, depende da maneira como você se apresenta. Aí as pessoas nem vão te ouvir. Nem vão te ouvir. Aparece com a camisa do Palmeiras na Fiel. Na torcida organizada do Corinthians. Eles não vão perguntar nem o seu nome. Não é verdade? Então, primeiro, se você quer realmente falar para as pessoas, se você realmente quer se comunicar com elas, você tem que usar uma linguagem que seja adequada e que elas possam aceitar. Para aí depois a coisa andar. Então, a primeira pergunta é essa. Pode ser considerada uma lei biológica? Então, como eu coloquei no livro, eu elenquei duas categorias de motivos para eu acreditar que a encarnação é uma lei biológica. As razões conceituais e as razões experimentais. A gente vai começar falando das razões conceituais. E a primeira delas é a própria definição de vida. O currículo que o Carlos leu aqui é o meu currículo de sete anos atrás. Foi antes da minha reencarnação nesta encarnação. Porque eu desencarnei e reencarnei sem desencarnar. Eu fiquei 22 anos em Santos. Eu fazia isso que ele falou. Aí depois eu larguei tudo e fui para Campo Grande, há sete anos. Lá em Campo Grande eu comecei a dar aula em uma outra universidade. Mudei minha especialidade. Hoje eu sou endoscopista, não faço mais cirurgia. Então, eu desencarnei e reencarnei. E aí, quando eu estava lá em Santos, eu dava aula para o curso de Biologia. Teve um dia que sobrou uma aula. Isso é uma raidade, não é? Mas sobrou uma aula, porque tinha tido um feriado a menos e ficou uma aula sobrando. E eu resolvi levar uma discussão sobre a vida para os biólogos. Eu dava aula para o terceiro ano. Eram quatro anos. E aí, foi muito interessante a discussão, mas eu descobri que nenhum deles conseguia definir vida. E eu achei aquilo bizarro. Quer dizer, biologia, estudo da vida. Você pergunta para uma pessoa que dedica a vida dela ao estudo da vida. O que é vida? Ela não sabe te dizer. Aí eu falei, não, eles são alunos, né? E fui pesquisar. A biologia não define vida. Não sei se você já, já, algum de vocês já se preocupou com isso. Aí eu fui estudar e descobri essa incapacidade da biologia de definir vida. Uma das definições que eu achei na minha pesquisa é essa daí. Conjunto de propriedades e qualidades, graças às quais animais e plantas, ao contrário dos organismos mortos ou da matéria bruta, se mantém em contínua atividade, manifestada em funções orgânicas, tais como metabolismo, crescimento, reação a estímulos, adaptação ao meio, reprodução e outras. Essa é uma definição que é colocada na biologia para a vida. A pergunta que eu faço é a seguinte. Propriedades e qualidades. A vida é uma propriedade? A vida é uma qualidade? Ou o resultado de existir vida é que gera as propriedades e as qualidades? A vida é causa ou é efeito? Vocês percebem a dificuldade? A lista de propriedades e características que ele colocou ali no fim, resposta a estímulos, reprodução, isso daí define a vida ou define o ser vivo? Porque até para isso é difícil. Principalmente hoje em dia. Se você está andando na rua e na sua frente, na calça, tem um gato deitado, como é que você vai saber se o gato está vivo ou está morto? Você vai olhar, ver se ele está respirando, se você achar que ele não está respirando, você vai pegar um palitinho, um graveto e vai cutucar o gato, não é? Se ele não sair correndo, você conclui que ele está morto. Então, se não está se movimentando, não tem vida. Bom, mas uma planta, ela não se movimenta assim, pelo menos não aparentemente, ela se movimenta, mas pelo menos não aparentemente. Se você pegar, por exemplo, um vírus, um vírus é vida? Tem biólogo que fala que sim, tem biólogo que fala que não. O vírus não tem metabolismo. O vírus é um parasita celular obrigatório, ele precisa de outra célula para ele se reproduzir. Então, ele não é vida. Mas se você pegar uma gripe, se você pegar dengue, chikungunya, aí você vai dizer que ele não é um ser vivo. Vocês percebem como é complicado isso? Então, é uma coisa que parece simples, mas não é. A própria definição de vida é um problema. Mas a maior parte dos biólogos, eles chegam à conclusão de que não é possível definir vida, mas sim é possível definir o ser vivo. Então, a gente pega Ernest Mayer, que morreu com 100 anos, publicando seu sexto livro, que foi um dos biólogos mais importantes da nossa era, e ele define o processo da vida. Ele mesmo fala que a vida não pode ser definida, apenas o seu processo. Ou seja, os seres vivos. E, para ele, os seres vivos, eles têm que ter organização, nutrição, crescimento, reprodução, desenvolvimento, irritabilidade, suscetibilidade a doenças e morte. Para você incluir algum ser vivo dentro de todas essas características, você vai incluir um monte deles, vai excluir um monte deles. E onde você vai pôr esses que você excluiu? Então, mesmo essa definição do Ernest Mayer, que é muito aceita pelos biólogos, ela tem os seus problemas e é para definir o ser vivo, não a vida. O ser vivo, não a vida. Então, segundo a biologia tradicional, a vida como tal não pode ser definida. Daí porque uma definição clara não é encontrada. O que me espanta é isso aqui. A definição de vida não é importante para a biologia, pois a falta do conceito não influencia seus experimentos. Isso me assusta. Parece a história da raposa e das uvas. Sabe? Eu olho para as uvas, fico salivando, tento pegar. A uva não consegue, dá as costas e fala, estão verdes. Como é que você é um estudioso da vida e acha que não é importante definir vida? Não é? Para mim está claro. Não conseguir definir, eu digo que não é importante. Que é para diminuir a minha sensação de incompetência. Agora, por que é que não dá para definir vida? Por que eu não consigo definir vida? Para mim é muito claro isso. É porque esses biólogos estão usando o paradigma materialista. O paradigma materialista é o paradigma que estuda a matéria. E vida não é material. Então, ele não consegue definir alguma coisa que não é material a partir de um conjunto de regras que só vê a matéria. Então, essa é a maior prova de que o dualismo está direcionado para a verdade e não o monismo. O que é o monismo? O monismo é a visão materialista. Por isso que o materialismo é chamado também de reducionista. Porque ele reduz tudo o que existe à matéria. E tudo deve ser derivado da matéria. Eles estão fazendo uma ginástica danada para explicar a mente a partir da matéria. E não conseguem, nem nunca vão conseguir. Porque é a mente, que não é material, que comanda o cérebro que é material e não o contrário. Então, a dualidade cérebro-mente é hoje uma realidade para os neurocientistas. Apesar da maioria deles ainda não aceitar. Por quê? Porque nós ainda estamos sendo guiados pelo paradigma materialista. É um momento de transformação que a gente está vivendo. Um processo de renovação dos instrumentos de busca da ciência. Porque o paradigma nada mais é do que um instrumento de busca. O paradigma é um combinado. Combinado. É assim, pessoal, vamos combinar? Vamos. O que nós vamos combinar? Nós vamos combinar que, tal hora, a gente vai acabar a palestra. Então, vocês prometem que não vão dormir e até a hora eu vou falar. É um combinado. Isso é um paradigma. O paradigma rege a ciência, rege uma arte, uma área do conhecimento humano. E por que ele existe? Para que todo mundo fale a mesma língua, para que a gente possa se comunicar e trocar informações para que a gente consiga amelhar o máximo possível de informações sobre aquele assunto. Isso é um paradigma. Só que, em um determinado momento, esse paradigma se esgota. Quando você consegue pesquisar a maior parte das informações sobre aquilo. Aí você precisa de um novo paradigma. Tem uma frase que é atribuída ao Albert Einstein. Não sei se foi ele que falou mesmo. Ele falou que o materialismo ia acabar por falta de matéria. E é interessante você falar isso porque eu estava ouvindo uma reportagem do presidente do CERN. O CERN é aquele acelerador de partículas que foi construído entre a Suíça e a França. E o jornalista perguntava para ele, qual partícula vocês estão procurando agora? E ele fala assim, nós não estamos mais procurando nenhuma partícula. A gente quer entender o nada que existe entre as partículas. Eu lembrei imediatamente do Einstein. Pois é, acabou a matéria. Não tem mais matéria para estudar. Ah, então acabou a ciência. Não tem mais o que aprender? Não, nós estamos diante de um novo mundo. Nós estamos diante de um novo universo de pesquisa. É só você parar para pensar. Quando Galileu, através do telescópio, ele descobriu o universo, ele descobriu que a gente não era o centro de universo, que a gente rodava ao redor do Sol e não o contrário, ele discutiu um novo mundo para a gente pesquisar. E nós estamos pesquisando até hoje. Quando descobriram o microscópio e Pasteur e Koch, descobriram os micro-organismos, eles apresentaram um novo mundo para a gente e até hoje nós estamos pesquisando esse mundo. E tem um terceiro mundo que nos foi apresentado em 1857, pelo professor Rivail. E esse mundo, o instrumento é a mediunidade. E é um mundo que nós estamos pesquisando e hoje, eu acredito, mais maduros para avançar de uma maneira mais sistematizada dentro desse mundo. Não que o Kardec não tenha sido sistematizado muito, pelo contrário, ele foi um mestre nisso. Mas a tecnologia que hoje nós temos para estudar esse assunto, traz isso de uma maneira muito mais consistente. O Nazareno falou um negócio interessante aqui, ele falou que o Espiritismo não precisa da ciência. Eu concordo plenamente com ele. Mas a ciência dentro do Espiritismo, ela é a caridade. Porque o Espírita, que é Espírita por fé, ele não precisa de comprovação científica. Mas e os outros? E as outras pessoas? Então, se eu digo para você, porque eu sou Espírita e porque Kardec falou, e porque os Espíritos falaram que a reencarnação é uma realidade, eu aceito isso. Mas e quem não aceita? Então, se eu mostro isso cientificamente, as pessoas são obrigadas a aceitar. E essa obrigação, entre aspas, é que vai abrir a consciência delas para essa nova realidade. Então, as pessoas precisam da ciência porque é a ciência que abre as portas para todos, de maneira democrática. E não apenas para os que aceitam, não apenas para aqueles que têm o artigo de fé. E aí não cabe nem discutir por quê. Porque às vezes a gente acredita porque a gente já acreditava na outra encarnação. Às vezes a gente acredita porque culturalmente impuseram isso para a gente. Ou às vezes a gente acredita porque racionalmente a gente acha que a mensagem é verdadeira. Tanto faz. O fato de você acreditar te abre a porta para, pelo menos, pesquisar sobre aquilo, entender e avançar dentro daquele assunto. Então, eu, quando estava escrevendo o livro e estava preocupado com essa questão da vida, eu achei um livro da Aline Margulis. A Aline Margulis foi considerada uma das mais importantes biólogas porque ela trouxe um monte de conceitos novos. Da autopoiese, ela falou da mitocôndria como sendo uma simbiose de uma célula que entrou dentro da outra. E uma série de coisas revolucionárias. E eu procurando, eu achei um livro, estava na biblioteca, que chamava O Que é a Vida? A doutora Aline Margulis disse, nossa, parecia que abriu uma luz do céu, né? E os anjos cantaram, ó, e aí iluminou o livro. Eu falei, pronto, todos os meus problemas estão resolvidos. E aí peguei e li o livro, assim, avidamente, e a resposta não estava lá. E num momento do livro, ela fala assim, uma definição última de vida seria como beijar o próprio cotovelo ou revirar os olhos para enxergar o próprio nervo óptico. Agora imagina, quando você chegar em casa hoje, vai no banheiro, tenta beijar o cotovelo. Vou dizer, não vale lamber, porque tem gente que consegue, mas beijar. Não dá para beijar. Revirar o olho para ver o nervo óptico, nem acho que é bom você tentar. Mas ela está dizendo o seguinte aqui, que não vai rolar. Num outro momento do livro, ela fala uma coisa que eu acho muito significativa. Ela fala assim, que vidas são ilhas de ordem no oceano de caos. Aí ela chegou bem perto. Bem perto. Porque a matéria, ela não é, ela é burra. Ela não, a ordem que a matéria tem é dada pela inteligência. Que inteligência? A inteligência é derivada do princípio inteligente. Em qualquer nível de evolução que ela se encontre, se apresente. Eu sou, assim, eu parto mesmo, o meu ponto de partida do princípio é a trindade universal, lá do livro dos espíritos. Então, existe Deus, causa primária e origem em todas as coisas, e a partir dele, princípio inteligente e fluido cósmico universal. E tudo que existe, existe dentro dessas duas coisas. Que se relacionam e interrelacionam em diversos níveis de complexidade. Então, dentro dessa maneira de pensar, se você for ver, onde tem vida, que eu tenho muito pensado nisso, assim, o conceito de vida, para mim, cada vez mais se aproxima ao conceito de inteligência, é onde tem ordem. Então, você, o seu corpo é magnífico, sua pressão arterial é controlada automaticamente, a temperatura do seu corpo também. Você está tremendo agora, é para produzir calor, porque a temperatura do seu corpo está esfriando, e tudo está funcionando de maneira adequada. Se a sua alma abandona o seu corpo, ele desorganiza. Ele vira o caos. Então, é onde a gente chegou mais perto. Mas, a doutora Aline Margulis também usa o paradigma materialista. Então, nós fizemos um exercício para tentar uma definição de vida a partir do paradigma espiritualista. Então, aquilo que parecia impossível, uma definição de vida se apresenta. Eu não estou dizendo que essa definição que eu vou apresentar para vocês é a verdadeira. Mas, ela é possível. E ela cobre as possibilidades e dá uma definição de vida como causa, como origem. É a seguinte, a vida seria um fator inteligente, não material, entrópico negativo, eu já vou explicar o que é isso, perene e capaz de associar-se a elementos materiais como uma das maneiras de se manifestar e evoluir em suas capacidades e complexidades. Entropia é um termo, foi cunhado por Bosman, de física, que é o grau de desordem de um sistema. Quanto mais entrópico, mais caótico. É o quarto do seu filho, da sua filha em casa. É o foco de entropia da casa. E a anentropia ou a entropia negativa é onde você tem a ordem. Geralmente, a mãe é o foco anentrópico da casa. Ela que põe ordem na casa, ela que diz o que pode e o que não pode. Então, onde existe desordem, existe entropia. E a vida é entrópica negativa ou anentrópica. Como a própria Lin Margulis já tinha percebido. Ela é não material e perene. Ou seja, ela não se destrói. Ela passa por ciclos dentro do seu padrão evolutivo. Você tem modificações, mas ela está lá. Ela evolui, mas ela não acaba. Ela passa por ciclos, mas são ciclos de evolução. E ela não tem fim. Então, uma maneira de evoluir em suas capacidades e complexidades. Bom, se eu não consigo definir vida pelo paradigma materialista, e eu apenas trocando o paradigma eu consigo definir, o que é que significa isso? É conceitual. Mas o que isso significa? Significa que vida não é matéria. Ela se manifesta através da matéria. E aí a gente pode chegar à seguinte conclusão. Se a vida é que organiza a matéria, então ela existe antes da matéria. Então, a vida precede o organismo físico material, portanto, não cabe uma definição materialista. Se ela precede o organismo físico, não depende dele para existir. É o organismo que depende da vida e não a vida que depende do organismo. Se não depende do organismo, continua existindo depois do seu final. Vocês estão me acompanhando? E se ela pode formar e se associar à matéria uma vez, por que não pode fazer de novo? Eu lembro uma vez, eu fui no primeiro congresso americano de medicina e espiritualidade, e tinha um pesquisador americano lá, que ele pesquisava experiência de quase-morte. Eu vou falar um pouquinho sobre experiência de quase-morte, a gente volta lá. Eu estou esquecendo o nome dele, já vou lembrar já. E ele fez uma palestra magnífica, ele fez experiência de quase-morte em crianças. Melvin Morse. E eu achei fantástico o trabalho dele e tal. Aí, quando nós chegamos lá na sala VIP, eu usando toda a minha capacidade do inglês para vocês, eu sentei para conversar com ele e falei assim, Doutor Melvin, o senhor acredita em reencarnação? Ele foi taxativo? Não. Ele falou, mas o seu trabalho não mostra que a gente existe sem o corpo? Porque o cérebro desligado, o corpo clinicamente morto, e ainda assim a pessoa guarda a memória, entende tudo, e fala, sim, eu acredito nisso. Aí eu falei assim, então por que o senhor não acredita em reencarnação? Ele falou, porque acho que a gente pode resolver tudo numa vida só. Todas as nossas dificuldades a gente resolve numa vida só. Eu falei para ele, mas esse seu argumento é filosófico. Olha como eu sou chato. Esse seu argumento é filosófico, eu quero um argumento biológico. Ele olhou para mim e falou assim, como assim? Eu falei, se a vida existe sem o corpo, ela existia antes? Usei esse raciocínio. Se ela existia antes, ela produziu uma associação com a matéria para produzir esse corpo. Ele, sim, yes, yes, yes. Eu falei assim, depois que esse corpo se dissocia, por que não faz de novo? Se ele tem essa característica, se ele tem essa possibilidade. Ele ficou olhando. De onde você é mesmo? Eu falei, eu sou do Brasil. Ah, é? Você vai estar no MedNesp? Eu ia ter um MedNesp em São Paulo no ano seguinte, a doutora Malene tinha convidado ele para ir. Eu falei, vou. Te respondo lá. Eu falei, perfeitamente. Para azar dele, eu estava lançando um livro no MedNesp. E eu sentei do lado dele para dar autógrafo, porque ele estava autografando o livro dele. Eu olhei para ele, dei uma risadinha. Ele olhou, fez assim, olhou para o outro lado. Eu falei, ah, ele vai fingir que eu não conheço. Aí, quando a gente, no espaço de uma coisa, eu cutuquei ele assim e falei, o senhor lembra de mim? Ele falou, da onde? Eu falei, lá de Washington. Lembra que a gente conversou? Ah, é verdade, eu lembro. Eu falei, o senhor ficou me devendo uma resposta. Ele deu uma gargalhada e falou assim, ainda não tenho a resposta. Por quê? Porque o mais difícil desse raciocínio é você convencer a pessoa que a vida existe sem a matéria. E ele já tinha esse conceito. Agora, eu penso muito nisso. É mais fácil você enganar uma pessoa do que convencer ela de que ela foi enganada. Porque para convencer ela de que ela foi enganada, entra a questão do orgulho. Ela não vai admitir nunca. Está comendo sabão, soltando o bolho e dizendo que é queijo. Essa é a característica do ser humano. Então, esse aspecto já é muito significativo para mim, porque só isso é uma questão epistemológica. Você já é um motivo para você considerar, pelo menos, a reencarnação como uma hipótese biológica, como uma hipótese científica. O segundo questionamento que eu faço, em termos conceituais, é a evolução das espécies. Vocês conhecem Jean-Baptiste Lamarck? O Lamarck fez uma observação verdadeira, só que ele não tinha uma explicação para a observação. O que ele estava vendo? Ele estava vendo, ele aceitou o aforismo de Diderot. Diderot era um outro francês que dizia o seguinte, a função faz o órgão. Então, é assim, não é porque o órgão apareceu que você aproveitou e desenvolveu a função. É a necessidade de desenvolver a função que faz com que o seu corpo se desenvolva dentro daquelas características. A parte mais básica, mais emblemática, é o pescoço da girafa. Ninguém que olha para uma girafa não para para pensar que diabo é isso. E não é só o pescoço da girafa ser comprido. A dinâmica da coluna cervical da girafa deve ter muita dor de pescoço. O tamanho e a força do coração da girafa para conseguir jogar sangue na pressão necessária para esse sangue chegar no cérebro dela. Que, apesar de ser bem pequeno, ainda é o sistema nervoso central dela. E por que ela tem todo o corpo dela desenvolvido para sustentar um pescoço desse tamanho? Porque é essa característica que garante ela o acesso a um alimento que os outros animais que comem a mesma coisa que ela não tem. Que é a folha das árvores. Então, você me dizer que a girafa tem o pescoço comprido, e porque ela tem o pescoço comprido, ela deu sorte e comeu a árvore, eu não consigo aceitar. É claro que a gente não está falando contra Darwin. O que o Darwin fala, ele já fala sobre a vantagem que você tem no meio. Então, assim, se você desenvolveu uma característica biológica, se essa característica biológica te traz uma vantagem, você vai ser mais forte. Se você for mais forte, você deixa mais descendentes e isso vai fazer com que essa característica biológica se mantenha. Isso também é verdade. Só que uma característica biológica pode ser vantagem ou não. Um cachorro muito peludo, é vantagem ou desvantagem? Depende de onde ele está. Você pode ver que não tem chihuahua no Alasca. Se alguém levou, ele morreu de frio. Em compensação, no México, você vai achar cachorro peludo só se alguém trouxe e tem que tosar, porque senão o bicho morre de calor. Então, você ser peludo ou não, depende do meio onde você está. Pode ser uma vantagem ou não. O que vai acontecer é que o meio filtra essas alterações. Mas o próprio Darwin, quando ele fala, ele nunca falou que a gente evoluiu dos macacos. A gente fala que nós evoluímos de um mesmo ancestral. Num mesmo ancestral. São evoluções paralelas, as espécies que deram origem. Nós evoluímos dos primatas e os macacos são nossos irmãos. Que, aliás, os chimpanzés, principalmente os orangotangos, eles estão nas portas da humanização. Eles estão às portas da humanização. Estão muito próximos de seres ominais. Então, você percebe o seguinte. Que o Lamarck, ele trouxe uma verdade, mas ele não sabia explicar essa verdade. O Weisman, o mesmo que cunhou o termo bióforos, ele fez um trabalho para provar que o Lamarck estava errado, cortando o rabo de rato. O ratinho nascia, ele cortava o rabo. O ratinho nascia, ele cortava o rabo. E a hipótese dele era, se o Lamarck estiver certo, os ratos vão começar a nascer sem rabo. Claro que não. Não é? Claro que não. Um acidente recorrente de cortar o rabo do rato não é a mesma coisa que uma necessidade evolutiva. Não é a mesma coisa que uma imposição do meio. Então, como é que se explica isso? E o Weisman publicou isso e, por causa disso, o Lamarck foi sepultado. E o que o Lamarck observou não está errado. Quando o Darwin falou isso, o que ele falou também é verdade. Só que ele não explica como é que faz para mudar. Como é que faz para aparecer uma característica nova. Como é que faz para nascer um cachorro peludo ou um cachorro pelado. Como é que faz? Bom, depois que descobriu-se as leis da genética, aí veio o neolamarquismo. O Dr. Dawkins é um exemplo dos neodarwinistas. Em que eles falam o seguinte, o que gera uma nova característica biológica é a mutação gênica. Ou seja, quando você reproduz, os genes sofrem mudanças. Os genes que você deu para os seus filhos e que a sua esposa deu para os seus filhos, eles não foram utilizados da maneira como você doou. No processo da embriogênese, esses genes sofrem mudanças. Que é a ação, vocês sabem de quem, mas por enquanto eu não vou falar. Mas o que acontece com essas mudanças? São as mutações gênicas. Essas mutações gênicas determinam mudanças biológicas. Aí essas mudanças biológicas vão ser colocadas à prova no meio. Se elas forem vantajosas, aquilo se torna uma vantagem, uma força, e aquele indivíduo vai deixar o maior número de descendentes. Se ela não for, for um defeito, pelo menos um defeito para aquele meio onde eles vivem, ele não vai conseguir deixar descendentes daquela característica que vai ficar ali. Mas o que os neolamarquistas não explicam é o que é que determina as mutações. Que é a mutação gênica que gera a característica, a gente aprendeu. Mas quem que gera a mutação? Eles falam que é o acaso. Que é o acaso, é um jogo de dados. Se joga os dados, quando dá certo, deu, quando não dá, não deu. Só que um cientista que acredita na sorte, no azar e no acaso, para mim não é cientista. Um verdadeiro cientista é aquele que busca a causa de tudo o tempo inteiro. Porque tudo tem uma causa. Mesmo que a gente não a conheça, mesmo que a gente não a vislumbre, existe uma causa. Nada é por acaso. E aí, finalmente, aparece o Dr. Michael Birri com a origem planejada. Muita gente chama o Michael Birri de criacionista. É porque não leu o livro dele. Aliás, é um livro muito legal e eu recomendo. Quem gosta de biologia pode comprar e ler. Chama Caixa Preta de Darwin. Em que ele diz o seguinte, ele apenas constata uma verdade. Como o fez Lamarck e como o fez Darwin. A verdade que ele constata é a seguinte. Existem sistemas de complexidade redutível. Ou seja, o olho humano, a coagulação do sangue, o sistema complemento. São condições biológicas que não podem ter aparecido passo a passo. Ela tem que vir toda de uma vez. Toda de uma vez. Por exemplo, você precisa de 12 enzimas para coagular o sangue. As 12 tem que aparecer de uma vez. Se faltar uma, não coagula. Só você vê o hemofílico. Faltou uma, não coagula. Então, mesmo que você admita que as enzimas foram aparecendo geração a geração. Se você produzir uma enzima que não faz nada. Esperando outras 11 para fazer alguma coisa. É porque existe um planejamento. Alguém está promovendo aquilo. Esperando um projeto de futuro que é coagular o sangue lá na frente. Mas como acontece? A evolução acontece em dois mundos. Vocês já ouviram falar disso? Então, na evolução em dois mundos, o plano da inteligência que percebeu a necessidade da coagulação do sangue e desenvolveu essa capacidade, quando ele implanta isso biologicamente, ele implanta tudo de uma vez. E aquela característica, como é benéfica, ela se mantém biologicamente através da lei de Darwin. Agora, quem decidiu se era necessário ou não coagular o sangue, foi uma percepção que esse animal teve no passado. Então, vejam. Lamarck estava certo? Estava. Explicava tudo? Não. Darwin estava certo? Estava. Explicava tudo? Não. Os neodarvinistas estavam certos? Estavam. Explicavam tudo? Não. O Michael Birri está certo? Está. Ele explica tudo? Não. O que é que está faltando para explicar tudo? A reencarnação. Então, a girafa, que ficou esticando o pescocinho dela, porque ela era espertinha e queria comer a folha das árvores, quando ela terminou a vida dela, o pescoço dela estava um pouquinho mais comprido. Mas a gente sabe que as alterações fenotípicas não são transmitidas geneticamente. Ou seja, se você nasceu bem loirinho e ficou tomando só a sua vida inteira e você morreu moreno, os seus filhos vão nascer loirinhos. O que mudou da sua característica física pela sua vida, isso não é transmitido geneticamente, porque não muda os seus genes. Apesar que isso hoje em dia com a epigenética já está sendo discutido. Mas a princípio é isso. A princípio é isso. Só que a filha da girafa vai nascer com o pescoço curto, mas quando ela reencarnar como neta dela mesma, ela já vai ter esse impulso do pé de espírito dela, gerando uma alteração genética que vai fazer com que ela nasça com o pescoço sumbaior. Ou seja, a reencarnação já explica Lamarck. Explica Darwin, as lacunas de Darwin, explica por quê? Não é por acaso que ocorrem as mutações. E por que a maior parte das mutações são maléficas e não benéficas? Porque a gente evolui por tentativa e erro. Então, quando a gente descobre uma coisa boa e aplica, dá certo. Quando a gente não descobre uma coisa boa ou está em uma vibração ruim, quando a gente está vibrando ódio, raiva, desespero, então o que a gente vai implantar no nosso corpo biológico é defeito. E o defeito não vai se perpetuar. Por quê? Por causa da lei de Darwin. Porque o defeito não deixa descendentes. Então, você vê que a reencarnação preencheu todas as lacunas. E o acaso, o acaso não existe. Então, por que eu posso dizer para o doutor Dawkins que ele está errado? Porque esses biólogos, um é matemático, o outro é biólogo, o Igor e o Grishka Bogdanov, eles fizeram o cálculo do surgimento da vida por acaso de uma em dez a milésima potência. Ou seja, é nula. O Michael Birri, ele fala no livro dele que a probabilidade de aparecimento aleatório de apenas um dos fatores da coagulação sanguínea seriam... Para que isso acontecesse, eu precisaria de mil bilhões de anos. Para aparecer um, são doze. Agora, mil bilhões de anos é cem vezes a idade do universo. Se você pensar, o tempo que existe vida na Terra não dá nem um milésimo de segundo da existência do universo. A gente precisaria de cem vezes a idade estimada do universo para ter uma. Agora, você imagina, nós estamos falando só da coagulação. E o sistema complemento? E o sistema enzimático? E o DNA? E o RNA? E todo o resto? Ou seja, você dizer para mim que isso é por acaso, é a mesma coisa de eu te dar um monte de tinta, um quadro, e ficar falando para você jogar a tinta aleatoriamente no quadro até aparecer a Mona Lisa. Não vai acontecer isso, gente. Precisa ser cientista para entender isso? Por isso que eu acho engraçado, às vezes, eles falam tanta coisa, mas tão absurda, que acho que eles não ouvem o que eles estão falando. É o tal do, o pessoal está falando do materialismo promissor. Você sabe o que é materialismo promissor? Eles falam assim, quem explica a vida é a genética. Aí a genética estudou, 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 projeta o genoma. Quantos genes nós temos? Nós temos 24 mil. Nossa, 24 mil? Um pé de milho tem 30 mil? Um rato tem 24 mil? Tem um verme intestinal, que parasita o homem, que tem 24 mil. Então, nós somos uns vermes. Muitos de nós somos mesmo. Mas não no termo literal da palavra. Não é? E aí, foram nesses biólogos materialistas, falaram assim, escuta, como nós não temos os 100 mil genes que a gente esperava, a gente só tem 24, um quarto deles, e como nós temos menos genes que muitos vegetais, como é que a biologia vai explicar a vida? Eu falo assim, agora ela não explicou, mas vai explicar. Quando? Daqui uns 100 anos. Isso daí é o chamado materialismo promissor. Promissor de prometer o que você não vai cumprir. Sabe, você jogar uma resposta para aqueles 100 anos, é você esconder a cabeça embaixo da terra. Você não está atrás da resposta. Você está querendo marcar o teu ponto de vista. Você não está querendo admitir que você estava errado. Lembra, ser enganado é fácil. Admitir que foi enganado é que é difícil. Então, nós temos esse conhecimento hoje e ninguém consegue explicar isso. a não ser que vá para a questão espiritual. Aí sim. Então, Albert Einstein também disse que Deus não joga dados com o universo. Ele estava falando disso, quando ele falou disso, ele estava falando da mecânica quântica, que é outro nó na cabeça do povo. E tem muita gente que fica brava quando a gente fala de quântica em espiritismo. O espiritismo, ele, para mim, ele descortina a verdade. E tudo que diz respeito à verdade cabe no espiritismo. Tudo. É claro que você não pode confundir a doutrina, a codificação com esse tudo. Mas, tudo que vem de fora, de informação, de conhecimento, que traduz a verdade, se encaixa perfeitamente no espiritismo. E é aí, é nesse caminho que me interessa. Porque eu acho que eu não preciso convencer os espíritas da reencarnação. Eu preciso é mostrar para os que não são, que a reencarnação existe. Porque isso vai fazer uma grande diferença para a humanidade. Essa é a caridade de divulgar o espiritismo. Divulgar o espiritismo para quem é espírita. Eu estou pregando para quem? Aliás, é muito mais gostoso, porque as pessoas concordam. Eu estou aqui falando, tem um monte de gente concordando, dando risada. Isso é ótimo. Agora, vai lá na Inglaterra, vai na Alemanha falar para aquele povo. Ele se compreendendo assim. Põe a mão na cabeça. Você fala, eu vou apanhar no final aqui. A gente não apanha, porque eles são muito civilizados. Mas, se você chegar lá falando de Deus, eles levantam e vão embora. Eles nem acabam de ouvir. Agora, se você chega lá falando de biologia, de quântica, de reencarnação, de palingenesia, da questão biológica, eles ficam ouvindo. No final, quando você fala do mundo espiritual para eles, você pega eles desprevenidos, eles falam assim, opa, como é que ele me trouxe aqui? Como é que ele fez eu concluir isso? Eles ficam alucinados e alegres, felizes. Porque a espiritualidade não é uma coisa que você escolhe, é uma necessidade, faz parte de você, da sua essência. Nós somos seres espirituais, nós somos espíritos. Então, você negar isso é uma coisa dolorosa. Os materialistas e os ateus são os mais amargurados. Olha, cuidar de uma pessoa com câncer que vai desencarnar é uma coisa difícil. Cuidar de uma pessoa com câncer que é ateu e vai desencarnar é muito mais difícil. Muito mais. Porque ele não tem expectativa, ele não tem perspectiva, ele não tem esperança. É só tristeza. Então, a gente precisa, isso faz parte de nós. E é assim que a gente deve evoluir. Então, a reencarnação preenche todas as lacunas das teorias de Darwin, Wallace. Eu citei o Wallace aqui porque o Wallace era espírita. Ele apresentou o trabalho dele no mesmo congresso de ciências naturais que o Darwin. Só que eles concordaram, os dois, que o Darwin ia apresentar o trabalho dele e o Wallace não. Porque o Darwin tinha escrito um livro, o Wallace tinha um artigo. Mas os dois estavam falando exatamente a mesma coisa. E são contemporâneos de Kardec. Eu não conheço obra mais evolucionista do que o livro dos espíritos. Não conheço. Então, nós somos espíritas, somos a princípio e por definição evolucionistas. Aliás, essa palavra que mais se falou aqui, desde ontem, não. Nós estamos aqui atrás da nossa evolução, não é? Do nosso melhoramento. Pois então. Sem negar a genética e seus mecanismos de transmissão de caráter. Aliás, a gente não nega, ainda reforça. De uma maneira muito mais importante. Muito bem. Quais seriam as razões experimentais, então? Então, essas seriam as razões conceituais. Então, o fato de a gente não ter uma teoria de evolução suficiente. E não tem mesmo. Você sabe que nos Estados Unidos, até hoje, eles estão brigando para colocar o criacionismo nas escolas. Qual o argumento que eles usam? Que o evolucionismo não explica tudo. Mas o criacionista é aquele que acredita que Deus criou a gente do jeito que a gente é. Os homens, do jeito que eles são. Aliás, tem muitos criacionistas que eles aceitam a evolução para os animais. Para o homem, não. Eu acho isso tão engraçado também. É baixa autoestima também isso aí, né? Você achar que você veio do macaco, ou que os animais têm a mesma característica que você, parece um demérito, né? Mas não, não é isso. Então, o fato de você ainda ter espaço para o criacionismo na academia é justamente porque as teorias da evolução não se completaram ainda. Está faltando a palingenesia. Está faltando a reencarnação. Agora a gente vai falar de algumas razões experimentais. A gente vai começar com a genética, que eu já comecei a falar. Na minha época de escola, existia o determinismo genético. Vocês devem ter pego essa época também. E era assim, a gente é o que os nossos genes são. E esse determinismo genético, ele ia até a psicologia. Então, o pessoal fala assim, olha, não adota, não. Você não sabe de quem que é filho. Se é filho de bandido, vai ser bandido. Está no gene. Se é filho de estuprador, vai ser estuprador. Está no gene. Gente, isso é uma bobagem gigantesca. O gene, ele não determina nada. E o projeto Genoma mostrou isso. O gene é, na verdade, um software. Quando você pega o seu celular, o seu smartphone, não tem um monte de apps lá? Cada app é um gene. Então, se você apertar aquele app, ele vai fazer o que ele está programado para fazer. Se você não apertar, ele não vai acontecer nada. Então, a gente nasce com um monte de genes. Quando você comprou o seu celular, não tem uns apps lá? Não sei se sou só eu, que sou ignorante informático, mas vem um monte de app que eu não faço a menor ideia para o que serve. E eu não me atrevo a encostar naquele negócio. Porque, geralmente, quando eu encosto, aparecem umas telas em inglês que eu não quero ler e não desejo ler. E aí eu fico tentando desligar. Eu não sei se eu ponho desligar, descartar, concordar. Eu não sei o que eu faço. E aí, no final daquele drama todo, eu sempre faço a coisa errada. E aí o celular para de funcionar direito, trava. Esses são os oncogênios. São os genes que vão dar o câncer. Eles estão lá. Você baixou eles quando você nasceu. Ou você recebeu esses apps da operadora. Seu pai e sua mãe. Mas se você vai apertar eles ou não, isso é com você. Se você apertou por acidente ou intencionalmente, não interessa. Apertou, ele se manifesta. Isso é um gene. Então, ele não determina nada. Quem determina é quem é o dono do celular é que determina. Ele é que vai escolher o que ele vai fazer funcionar ou não. É a mesma coisa que você ligar a sua televisão todo domingo para assistir o Faustão e ficar xingando ele. Eu detesto esse cara. Ele fala muito. Ele fala alto. Que droga. Esse programa é uma porcaria. Pô, e por que você sentou na venda da televisão e ligou a televisão? Você sabe que a nossa postura diante das doenças é essa. A gente fica, tem gente que gosta da doença. É de estimação. Ela ama aquilo. Se você comprar uma camiseta, quer ver? Tem gente aqui que vai ficar brava comigo, mas assim, fibromialgia. Tem gente que compra a camiseta, veste todo orgulhoso. Eu tenho fibromialgia. Aí você fala, tudo bem, tudo bem, doutor. Eu tenho fibromialgia. Muito prazer. E o seu sobrenome como é mesmo? Sabe? A gente usa isso sem perceber. São necessidades emocionais, carmáticas. Eu sei lá, dá pra você viajar nessa história. Mas a verdade é que nada é por acaso. E o que nós somos hoje, mesmo biologicamente, é produto direto da nossa mente. Do que nós queremos, do que nós fazemos. E do que nós fizemos. Mas mesmo que você faça uma bobagem muito grande, isso não significa que você tem que pagar aquela bobagem com dor. Sabe? Isso ficou muito claro pra mim quando eu li Paulo Estevam. Mais bobagem que aquele homem fez. Gente, ele torturou, matou um monte de gente. Mas aí, o que ele fez? Ele ficou lá chorando, ressecando lá no deserto, na frente da porta da mar. Nada. Ele levantou, sacudiu a poeira assim, o senhor, o que queres que eu faça? Quantos de nós faz isso? Quantos de nós tem coragem, tomou um tombo, levantou, sacudiu? Bom, o que é que eu aprendi com esse tombo? O que eu preciso fazer pra não cair mais por esse motivo? O que eu posso fazer pra consertar o estrago? Porque eu caí, derrubei um monte de coisa, quebrei um monte de coisa. O que eu tenho que fazer? Isso acontece muito quem descobre o espiritismo depois, né? Aí você olha pra trás e fala, nossa, quanta bobagem eu fiz. Quanta gente eu prejudiquei. E aí você pensa, meu, e agora? Vou pra um brau. Já pego o ticket aqui com o Nazarena. Já pego o ticket, vai direto, não tem nem... Mas não é isso, gente. Não é isso. Ó, teve uma vez que eu perguntei pro Dr. Bezerra, eu queria que ele me dissesse quais eram as minhas encarnações anteriores. Porque foi muito estranho quando o espiritismo apareceu na minha vida. Eu nunca tinha lido Kardec. De repente, eu já tava terminando a minha pós-graduação. Me deram o livro dos espíritos pra ler. Eu comecei a ler à noite e de manhã eu era espírita. Chorei a noite inteira, li o livro e falei, meu Deus, onde esse livro tava? Que eu não li, não sei o quê. Daquilo e de em diante mudou tudo a minha vida. E aí eu comecei a trabalhar um monte de coisas e, de repente, eu tava escrevendo um livro. Aí, num dia rezando, eu falei, Dr. Bezerra, me diz como é que eu cheguei até aqui. Me dá uma luz e tal. Olha a arrogância, né? Que ninguém nos ouça. Mas aí, o que aconteceu? No dia seguinte, eu tava voltando pra casa num domingo, depois de ter feito uma palestra. No dia seguinte, tinha reunião mediúnica no centro. Eu já tinha esquecido que eu tinha feito essa prece aí, tinha pedido do Dr. Bezerra. E aí acabou a reunião mediúnica, eu tava entrando no carro, veio a médium, a Dona Leonor. Odécio, veio um espírito aí, disse que trazia um recado do Dr. Bezerra pra você. Eu não ia te falar porque eu não sei se é verdade. Eu até, eu arregalei hoje, até me preparei. Falei, bom, quem será que eu fui? O Lamarck, o Darwin, quem será? Quem será? Aí, ela disse assim, o espírito disse que o Dr. Bezerra mandou falar pra você que o que você tem que saber do seu passado é que te colocou onde você tá hoje. Que é pra você trabalhar. A minha orelha dói até hoje desse puxão. E aí, eu fiquei pensando depois. A versão Décio 2016 é a melhor de todas. Porque ninguém me involui, não é verdade? Então, não tem jeito de eu ter sido bom agora e ser hoje o que eu sou. Hoje, eu sou o que tem de melhor da versão. Então, é melhor não saber o que tem no passado, porque é só porcaria. Agora, o que eu fiz de errado me condena? Não. Me ensina. Desde que eu saiba tirar a lição que aquilo tá me apresentando, não é? Então, o determinismo genético não existe. Existe um trabalho desse Dr. Kevin Egan, ele é lá do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, não é? O MIT, que é famosíssimo. E eles têm vários artigos, eles são materialistas, não é? Ele, o Janice, que é outro parceiro dele. Eles fizeram um trabalho que eu acho muito interessante. Eles publicaram na Science em 2001. Esse trabalho, eles viram o seguinte. Eles estavam estudando por que as células, elas entravam em... Elas ficavam instáveis geneticamente quando eles iam fazer a clonagem. Então, é assim. Eu vou fazer um clone da ovelha. Aí, eu pego uma célula da ovelha doadora. Pego essa célula da ovelha doadora, coloco no meio de cultura, no laboratório. Quer dizer, eu tirei a célula do campo informacional da ovelha. Eu tirei do perispírito da ovelha. Agora, aquela célula, ela tem vida, ela tem vitalidade. Eu boto ela no meio que tem alimento, que tem todas as condições, ela vai se reproduzir. Ela vai continuar viva. Só que eles tiravam o núcleo dessa célula para fazer o implante. Na outra célula, para fazer o clone. E mais de 75% das vezes, o que acontecia é que aquela célula, em vez dela dar a outra ovelha, ela ficava se multiplicando em células iguais. E dava uma massa de células que não dava em nada. E eles queriam saber o que é que acontecia. Aí, eles descobriram os imprinteds. O imprinted é uma espécie de uma etiqueta que aparece nos genes. É o seguinte, aqueles app do seu celular, que estão na primeira página quando você abre ele. Esses aí são os imprinteds. São aqueles que estão sendo usados. São os genes que estão manifestos. Esses genes, eles são alguns dos genes de todo o genoma. Então, não são todos os app que estão sendo usados. Só aqueles ali. Esse é o imprinted. Quando eles tiravam essa célula da doadora para ir para o laboratório, os imprinteds desapareciam. É como se todos os app ficassem na mesma página e todos são iguais. Eu não tenho mais nenhuma preferência por nenhum deles. Quando dava certo a clonagem e começava a desenvolver outra ovelha, a ovelha clonada, os imprinteds desapareciam, mas nunca no mesmo lugar. Sempre em lugar diferente do que era na doadora. Na minha opinião, o que esse pessoal descobriu foi a reencarnação. Porque quando eu estou com a célula no corpo, essa célula está obedecendo os comandos da alma. Se eu tiro essa célula do corpo, ela perde o contato com aquela alma. Ela perde a instrução. Os imprinteds desaparecem. Quando outra alma vai encarnar e usar ela como ferramenta, a alma nova coloca a instrução dela e não a instrução da origem. Os imprinteds reaparecem, mas em lugares diferentes. Eles não sabem disso. Nem o Kevin Egan, nem o Janish, eles não sabem disso. Mas eles vão entrar para a história, na minha opinião, como o primeiro grupo que mostrou em laboratório uma reencarnação. E a ovelha só nasce se tiver uma alma. Se não tiver, não diferencia a célula, não aparece imprinted, não acontece nada. As células se multiplicam, vazias, zeradas. Então, não vai ter outra ovelha. Então, era dito que a genética ia sepultar as religiões. E, na verdade, ela está sendo a última fronteira do materialismo. A própria genética está nos ofertando a espiritualidade. Está dizendo, olha, não dá para explicar. Não dá. A gente precisa de outra coisa para explicar. Por isso que eu acho que a mecânica quântica encaixa como uma luva. Porque, sabe qual é o grande ponto da mecânica quântica? E eu não sei nada de matemática. Eu não estou falando de cálculo matemático. Eu estou falando da lei natural que está sendo exposta através da mecânica quântica. É que a mecânica quântica diz que o universo é um universo de possibilidades. E que o observador é que colapsa a realidade. Quem é o observador? Me explica. Quem observa? Essa câmera que está me filmando está me observando? Ou são as pessoas que vão ver o filme que vão me observar? Uma cadeira observa? Um computador observa? A matéria não observa? Então, quando a física introduz o observador, ela está introduzindo o não material. Ela está abrindo as portas para a dualidade. Ela está dizendo que só existe aquilo que a consciência determina. E eles nem conseguem definir consciência. Porque se não conseguem definir mente, depois eu saí atrás da definição de... Não consegue definir vida? Eu saí atrás da definição de mente, consciência, é outra salada de fruta. Ninguém define. Porque mente e consciência não são materiais. Você não vai encontrar isso num livro de biologia. Fica tranquilo. Nem do de psiquiatria. Se for uma psiquiatria materialista. Não encontra. Porque não dá para definir. Eles falam que a mente é o produto das secreções do cérebro. Ora, quando o cara está morto clinicamente, o cérebro dele não está funcionando e ele tem consciência... Como é que você me explica? Não explica. Isso que está dando desespero no pessoal. Mas o Ian Stevenson falou, fica tranquilo, a ciência evolui na medida dos funerais. Esse povo tem que desencarnar tudo para os novos virem com novas ideias e trazerem a reforma. Bom, as lembranças de vidas passadas. Eu falei do Dr. Ian Stevenson. Ele é um dos mais importantes. Mas o que é uma lembrança de vida passada? Geralmente, é um caso para cada 500 na Índia. Por que na Índia? Porque lá eles são reencarnacionistas. Então, os fatores culturais entram. Se o seu filho falar alguma coisa de uma encarnação anterior e você for um alemão, um americano, você vai dar risada, vai bater na cabeça dele. Isso é coisa de criança. Mas se você for reencarnacionista, não. Então, as crianças têm essas memórias. Muitas delas têm. Nem sempre muito nítidas, mas têm. Inicia com dois a quatro anos. Geralmente, é quando começa a falar e consegue se expressar. E vai até os sete anos. Ninguém sabe por quê. Eu sei. Vocês sabem? Que é quando termina a encarnação. Então, quando você acaba de se instalar definitivamente nesse corpo, você apaga todas as outras memórias do passado. Elas vêm no seu subconsciente, mas não no consciente. Então, declina entre sete e oito anos de idade. Geralmente, são pessoas que tiveram, a última vida, mortes violentas com espaço de tempo de acidente e de óbito menor que cinco minutos. 58% dos casos são assim. De onde eu tirei isso? O trabalho do Dr. Ian Stevenson. Trabalhou a vida inteira dele nisso aí. Muito bem. Nos adultos, muitas vezes, ela se manifesta na forma de déjà vu, que são sonhos recorrentes. Ou você viveu uma situação que você acha que você já viveu. Ou você vê aquela pessoa que você fala assim, nossa, eu já vi esse cara em algum lugar. Isso acontece muito comigo no movimento espírita. É engraçado, às vezes, eu fico olhando para a pessoa e falo, mas eu acho que eu conheço essa pessoa de algum lugar. E nunca estivemos juntos nessa encarnação. Mas é normal, porque a gente, primeiro que a gente faz curso lá na espiritualidade, né? Tem o Geraldo, que é um, o Rogério, que é um amigo lá do Rio Grande do Sul, ele tem mediunidade onírica. Então, ele lembra dos sonhos dele e das perambulações dele pela espiritualidade quando ele está dormindo. Outro dia ele me ligou. Odécio, estou te ligando para avisar, a gente começou um curso novo, estamos na mesma sala. Eu falei, isso é muito injusto. Como é que você lembra e eu não lembro? Então, você me cutuca lá para eu prestar atenção, pelo menos, né? Porque assim fica no meu subconsciente. Então, como a gente está na mesma tarefa, com os mesmos objetivos, a gente acaba se encontrando. Mesmo no plano espiritual, né? Quem primeiro falou sobre esse assunto foi o Dr. Banerjee. O Dr. Banerjee esteve aqui no Brasil, ele estudou 35 anos, escreveu seis livros. Esse é o livro que eu consegui dele aqui no Brasil, eu li, é muito interessante. O Dr. Banerjee tem uma história bem interessante, que o pai do Júlio Preto Pérez, o Dr. Ney, estava presente quando aconteceu. E ele esteve aqui no Brasil e ele foi visitar o Chico, em Uberaba. E eles estavam conversando e o Chico falou assim para ele, Ah, a Índia é um lugar tão lindo, né? Os raios do sol entram num ângulo na atmosfera que é muito bonito e tal. E o Dr. Banerjee, olhando aquilo, né? Imagino que devia estar curioso. Ele falou assim, e as reuniões dos Mahatmas? E ele descreveu. Aí o Dr. Banerjee falou assim, Como é que o senhor sabe essas coisas aí? O senhor já esteve lá? Ele falou, não, Emmanuel, me leva lá com alguma frequência. Aí quando ele descreveu a reunião de Mahatmas, o Dr. Banerjee ajoelhou e beijou o pé dele. O Chico ficou assustado e falou, o que o senhor está fazendo? Ele falou, só assiste reunião de Mahatma, quem é Mahatma? Então o Banerjee reconheceu o espírito do Chico, como um espírito elevado. Então você vê que interessante, quem era o Dr. Banerjee? Ele, apesar de hindu, ele trabalhava nos Estados Unidos. E ele escreveu seis livros, escreveu mais de mil e cem casos. Agora, quem eu acho que foi o grande divisor de águas nesse estudo é o Dr. Ian Stevenson. Estudou mais de 40 anos, escreveu um livro chamado Reincarnation Biology. Esse livro são dois volumes. Eu não importei ele pela Amazon. Primeiro que eu não ia conseguir ler quase duas mil páginas em inglês. Eu acho que eu desencarno antes. E segundo que era caro pra caramba. Então eu importei esse livro dele, quem consegue ler em inglês eu recomendo. É o Air Reincarnation Biology Intersect. Esse livro aqui, o que ele fez? Aqui nesse livro é a tese com toda a preocupação metodológica e científica. Tudo bonitinho, estabelecido, certinho. Esse livro aqui não tinha essa preocupação, então ele dá o recado. Tem fotos das crianças, é um negócio impressionante. Esse livro é maravilhoso, vale a pena ler. O Reincarnation tem 2.300 páginas, 225 casos de 2.600 casos que ele estudou. Olha, ele era extremamente rigoroso no trabalho. Quando ele ia ver um caso, se tivesse qualquer problema metodológico, ele abandonava o caso. Dos casos que cumpriam as regras metodológicas, ele tirou 2.600. Desses 2.600, ele escolheu só 225, que eram aqueles casos irrefutáveis e geralmente que traziam a questão das marcas de nascença, que a gente vai falar junto, que fica muito mais contundente o artigo. Aqui no Brasil, quem estudou foi o doutor Hernani Guimarães. Esse livro eu recomendo também, esse livro é muito legal, muito legal. Ele ensina muito mais do que reencarnação. Ele fala de oito casos aqui no Brasil. O doutor Hernani foi colaborador do doutor Ian Stevenson. O doutor Ian Stevenson chegou a estar no Brasil duas vezes para estudar alguns casos. Um deles até, inclusive, aconteceu em Santos, na cidade de Santos. E ele também fala muito sobre esse assunto nos livros dele. Esse meu livro, Reencarnação como Lei Biológica, ele partiu de um livro do doutor Hernani. Eu li o livro do doutor Hernani, é um livro bem fininho. Se não me engano, é Reencarnação, a Morte, uma Luz, no Fim do Túnel, alguma coisa assim. Eu não lembro agora do título direitinho. Eu sei que eu li esse livro e eu falei, nossa, esse livro precisa ser desenvolvido. Ele só traz a notícia, ele não fala sobre o assunto. E eu peguei aquele livro e, a partir desse livro, eu desenvolvi a Reencarnação como Lei Biológica. Foi um livro planejado. Nem todos os meus livros são assim. Bom, aí o doutor Ian Stevenson fala das malformações e das marcas de nascença. Por que estudar isso? Primeiro porque são evidências objetivas. Ou seja, eu posso fotografar a marca de nascença na sua vida agora e, como a maior parte das crianças que lembram das vidas passadas tiveram mortes violentas no passado, geralmente tem uma necrópsia. Então, eu posso ir atrás da necrópsia e ver como é que morreu, as marcas do corpo, e comparar as duas coisas. Então, é bem objetivo. Apesar que o resto das pesquisas é feita na base de entrevista. Isso também é objetivo. Se você não puder fazer entrevista ou pesquisa com questionário, então a sociologia, a antropologia, a psicologia desaparecem. O importante é você ter um critério. E boa parte dos trabalhos foram desenvolvidos assim. A criança diz quem ela foi, dá detalhes da vida anterior e aí você vai ver se é verdade. Se existiu e tal. E disso daí deu mais de 1.600 casos, imagina. Então, essas marcas de nascença provam que a personalidade anterior influenciou a atual, porque o jeito que você morreu, as marcas que o seu corpo recebeu, geralmente estão reproduzidas nas marcas de nascença. Esse foi o trabalho do Dr. Ian Stilson. Então, isso prova que você influencia o seu corpo. É a forma do seu corpo. E existem dificuldades para encontrar as causas das marcas de nascença e das malformações. A medicina explica algumas delas. Na verdade, explica bem poucas. Uns 15 a 30% mais ou menos. Então, primeiro as malformações. Existem três causas conhecidas pela medicina que podem provocar malformação congênita. Fatores genéticos, síndromes genéticos. Fatores infecciosos, como a rubéola, por exemplo. Agora, o zika vírus, que está na moda. É a nossa mais nova prova evolucionista. E os fatores químicos, como a talidomida, por exemplo. Então, são fatores que explicam as malformações. Só que esses três fatores, todos juntos, explicam no máximo 56,8% dos casos. O resto não tem explicação. Aí você vai falar, então o Dr. Ian Stilson foi trabalhar em cima dos casos que tem. Foi justificar isso? Não, ele foi atrás dos casos que não tinham explicação. Porque ele queria encontrar essa explicação. Então, desculpa, ao contrário. Ele não foi nos que não tinham explicação. Ele foi nos que tinham explicação. Para tentar estudar esses casos. E o que ele descobriu? Que existe uma variação individual inexplicável. O que isso significa? Significa que eu tenho duas crianças. E isso se vê muito claramente nos gêmeos. Nos gêmeos univitelinos. Gêmeos univitelinos são clones perfeitos. Ele não só o núcleo é igual como o cromossomo das mitocôndrias. Que é uma coisa que muito pouca gente sabe que existe. Mas esse cromossomo é sempre herdado da mãe. Então, quando você clona o núcleo, você está clonando só uma parte da célula. Quando você tem gêmeos univitelinos, eles formam um zigoto. Os zigotos se dividem em dois zigotos e cada um dá um indivíduo. Então, eles são exatamente iguais. Biologicamente, eles são o mesmo indivíduo. Mas eles têm marcas de nascença diferentes. Eles têm digitais diferentes. E os imprinteds deles são diferentes. As etiquetas gênicas são diferentes. São as características dos espíritos que estão habitando. Então, o que ele fez? Esses fatores que tinham causa, ele buscou... Existe uma variabilidade inexplicável. Ou seja, eu tenho gêmeos univitelinos. A mãe teve rubéola. E um nasceu com defeito, o outro não. Ora, os dois estavam no mesmo útero, com a mesma carga viral. Eles têm a mesma característica genética. Por que um tem e o outro não? Como é que se explica isso? O lábio leporino. Gêmeos desigóticos, que são gêmeos não idênticos. 8% só dos gêmeos, quando um tem lábio leporino, o outro tem também. E os gêmeos homozigóticos, 32% só. Ou seja, era para todos eles terem. Concordo comigo ou não? Por que um tem e o outro não? Porque um apertou o APP do lábio e o outro não. Aí o que apertou o APP vai ter o lábio e o outro não. Os dois têm o APP. O celular deles é igual. Só que um escolheu, o outro não. A síndrome de Marfan, que é uma síndrome monocromossômica. É um problema no cromossomo 15. Tem manifestações esqueléticas, cardíacas e cutâneas. Ora, tem criança que nasce só com uma, com duas, com as três. Por quê? Se o problema é no cromossomo 15 e todo mundo tem o mesmo problema, por que todo mundo não tem a mesma doença? Por que ela se manifesta diferente de um para o outro? Isso só mostra o quê para a gente? Que não é a genética que determina. A genética é um fator predisponente. Mas não é só isso. Tem outras coisas envolvidas. Existem os fatores desencadeantes que estão relacionados aí. Polidactilia. Vocês já viram? Um nenenzinho que nasce com um dedo a mais. Nasce com seis dedos. A mesma coisa. A rubéola, passando para as questões, aquelas questões genéticas, para as questões infecciosas. Geralmente, a mãe que tem rubéola no primeiro trimestre, ela pode ter bebês com problemas nos olhos, nos ouvidos ou no coração. Bom, só entre 15 e 16,7% tem malformação dessas crianças. Por quê? Tinha que ser todo mundo. Não é verdade? Se o vírus é que provoca o problema, a mãe teve o vírus, a criança tem que ter o problema. Então, se menos de um quarto tem problema, é porque tem mais outros fatores envolvidos nessa questão. E a talidomida. 50% das mães que tomaram talidomida tiveram crianças com defeito. E o mais impressionante é que não tem relação dose dependente. Tem mãe que tomou um monte de comprimido e a criança não nasceu com defeito ou nasceu com defeito pequeno. E tem mãe que tomou um comprimido e a criança nasceu com defeito grave. Geralmente, a talidomida é defeito nos membros superiores. E as formas de ocorrência são diferentes, mesmo em homozigóticos. A mesma mãe tomou o mesmo comprimido, os dois gêmeos nasceram, um com problema e o outro sem. Tem um caso de gêmeos siameses, eles nasceram colados, o corpo colado, e um tinha defeito da talidomida e o outro não. Então, isso fica muito claro que o problema não está no gene exclusivamente. Não está no remédio, não está na infecção, mas está na maneira como o espírito lida com aquele estímulo, com aquela manifestação. Então, o adulto normal tem cerca de 15 marcas de nascença. Isso é um estudo do Dr. Ian Stevenson. É muito difícil você ver isso no adulto, porque durante a vida você cria várias marcas e você não lembra como você gerou e você acha que pode ser de nascença. Mas no seu filho, quando ele nasce, se você fizer um estudo pormenorizado, você pode anotar essas marcas. Você vai ver que, em média, é de 15 marcas. Não tem nenhuma importância clínico-funcional, não tem explicação. A medicina não tem nada a dizer sobre isso. Agora, o Dr. Ian Stevenson fez a correlação dessas marcas com lembranças de vidas passadas. Tem vários casos dele. Eu trouxe um só para dar um exemplo. E é um caso ruim dele. É um caso ruim. Esse daqui é o Semil Fahik. Esse rapaz aqui. Esse rapaz, quando a mãe dele estava grávida dele, o pai sonhou que um primo vinha e dizia... O primo chamava Semil Raik. O Semil vinha para o pai e falava assim... Eu que estou reencarnando como seu filho. Quem está na barriga da sua esposa sou eu. Eu sou o seu primo Semil, você é seu filho. E aí, por isso que era um caso ruim. Porque quando o menino nasceu, o pai já pôs o nome do primo Semil e achava que ele era a reencarnação do primo. Por isso é um caso ruim. Porque você pode dizer que o pai induziu e assim por diante. Bom, esse menino cresceu. No começo ele falava mesmo que era o primo. Mas cresceu e ficou adulto. E aí, o Dr. Ian Stevenson foi ver um outro caso e acabou falando desse caso. Ele foi dar uma olhada. E ele buscou as marcas de nascença. E o Semil tinha uma área de alopécia no pescoço do lado direito. A alopécia é uma área que falta pelo. Vocês estão vendo? Que no caso é a barba. Na região cervical direita. E ele tinha uma área de alopécia rugosa na região parietal esquerda. A alopécia plana, embaixo tem pele lisa. E a alopécia rugosa é uma espécie de uma verruga. Muito bem. Aí o Dr. Ian Stevenson foi procurar a causa morte do primo. Bom, ele morreu por suicídio. E adivinha onde ele colocou a arma para dar o tiro? No pescoço. E adivinha onde a bala saiu? Até a marca é assim. Porque um orifício de entrada de um projeto de arma de fogo, ele é redondinho. O orifício de saída faz uma estrela. Então, a marca de nascença do orifício de saída é uma alopécia rugosa. A pele está toda irregular. E o de entrada é só a área de alopécia que não tinha pelo. Esse é um caso. O ruim. Eu trouxe só para vocês terem uma ideia. Bom, outra causa, outra evidência é a neurofisiologia. Que é essa questão que eu falei para vocês da dualidade cerebro-mente. Bom, hoje é uma briga. Apesar de que eu acho que o nível de evidência de que a mente não é secretada pelo cérebro é esmagadora. Esmagadora. Então, a gente só não diz isso que é verdade, não ensina isso na faculdade, porque o status quo não permite. As coisas, elas vêm devagar. Tem que morrer algumas pessoas ainda para isso acontecer. Mas é esmagador. Uma das evidências mais claras para mim é EQM. EQM é experiência de quase morte. O que é uma EQM? Ah, bom, depois eu vou falar. A terapia regressiva de vidas passadas, que foi falado aqui também, mas não os estudos de terapia regressiva, eles falam muito de representações e tal. Eu estou falando dos estudos feitos em neuroimagem funcional. O Júlio Prieto Pérez fez o doutorado dele assim. Ele fez a regressão, a vida passada, e colocou o paciente numa máquina que conseguia saber quais as áreas do cérebro que estavam funcionando. E eram as áreas do cérebro da memória que estavam funcionando, não eram da criatividade. A área de emoção estava muito forte. Quando você inventa uma história, a emoção fica de fora. Você não consegue inventar uma história com emoção. E assim por diante. Então, é dessa TVP que eu estou falando. Os estados de consciência alterada, e a gente está começando agora a estudar esse assunto. O Marco Aurélio Vinhosa, que é o vice-presidente lá da Mato Grosso do Sul, ele acabou de defender a tese de mestrado dele. Ele estudou alterações neurofisiológicas no transe mediúnico. Então, ele estudou 20 médiums durante a psicofonia e mediu glicemia, temperatura, pressão arterial, eletroencefalograma, nível de glicemia, nível de melatonina, cortisol. O trabalho ficou maravilhoso. Quer dizer, é um primeiro passo no estudo dessas evidências. Tem muita coisa em relação à hipnose. Em relação à hipnose e em relação à meditação. Mas são situações completamente diferentes da mediunidade. A mediunidade, você tem uma excitação cerebral. E durante a meditação e a hipnose, você tem uma supressão. Então, o que você vai ver, por exemplo, na hipnose ou na meditação, é que os níveis de melatonina sobem. Na mediunidade, não subiu. Eles se mantiveram no mesmo nível do controle. Então, esses estudos também são muito importantes, estão começando a surgir agora. A neurofisiologia da mediunidade. E a terapia cognitivo-comportamental, que é um trabalho muito legal, feito pelo doutor Mário Borregar. O doutor Mário Borregar é canadense, ele fez isso na Universidade de Toronto. Agora ele se transferiu para a Califórnia, está na UCLA, junto com o Schwartz, fazendo pesquisa de espiritualidade lá. E esses estudos com ressonância nuclear magnética funcional, que ele fez esse trabalho aí. Bom, vamos falar um pouquinho de experiência de quase-morte. São relatos de pessoas que estiveram muito próximas da morte ou que estiveram clinicamente mortas. Clinicamente morto, o que é? Parada cardiorrespiratória. Antigamente, quem morria, morria. Lembra do gato que você cutucou com a paletinha? Hoje em dia, você tem um paciente que está entubado, está no respirador, você pode fazer drogas vasoativas e você não sabe se ele está vivo ou se ele está morto. Ele está lá na UTI, que com o suporte que a gente tem para dar hoje tecnológico, você já tem dificuldade de dizer quando é que a pessoa morreu. Antigamente, parou o coração, parou de respirar, morreu. Pode enterrar. Hoje em dia, já não é mais assim. Então, é meio complicado isso para a medicina ainda. Avanço tecnológico promovendo o aumento do número de relatos é a consequência. Então, antigamente, quando você morria, você tinha uma parada cardiorrespiratória, a chance de você voltar era nenhuma. Hoje em dia, é só você encontrar qualquer pessoa que teve um treinamento básico em ressuscitação cardiopulmonar. Vai lá fazer massagem, fazer respiração boca a boca e é capaz de você sobreviver. E com a tecnologia, aqui no Brasil, a inclusão do SAMU mudou radicalmente o atendimento pré-hospitalar. Então, tudo isso faz com que você tenha mais pessoas que eram para ter morrido e não morreram, porque elas foram reanimadas. E isso aumenta o número de casos de EQM. Conteúdos são semelhantes em todo o mundo, a despeito da cultura da época, isso é muito importante. Então, se você pegar os casos do Dr. Melvin Morse, que é criança, se você pegar os casos do Dr. Elizabeth Kubler-Ross, que era um adulto, se você pegar os casos do Dr. Pim Van Lommel, que era um cardiologista, os pacientes dele eram idosos, você vai ver que cada um fala uma coisa. O que está na Índia, o que está na Inglaterra, o que está na França, na Holanda, no Brasil, eles falam coisas diferentes, mas a experiência é a mesma. Vou dar um exemplo. Tem muitos que falam assim, ah, eu vi um ser de luz. E tem outros que falam assim, eu vi Jesus. O outro fala assim, ah, eu vi o Dr. Bezerra. O outro fala assim, ah, eu vi um, sei lá, dentro da sua cultura, você vai ver o que te representa aquilo. Mas todos eles viram essa referência de espírito que vai te fazer pensar, que vai evocar em você a lembrança do que você viveu na sua vida, que vai sugerir que você não é a tua hora, que você tem que voltar. E por que você quer voltar? Essa é a boa notícia, você tem que ser convencido de não morrer, porque a sensação é muito agradável, muito boa. Então, a gente morre de medo de morrer, eu particularmente não tenho medo de morrer, eu tenho medo da morte das pessoas que eu amo, porque eu sou bem egoísta e eu admito isso. Eu não quero saber de sentir saudade de ninguém, então eu prefiro morrer primeiro, eles que fiquem de saudade de mim. Mas os conteúdos são semelhantes. Então, o grande trabalho é do Pim Van Lommel. Eu conheci pessoalmente ele também, tive esse privilégio. Ele é fantástico, é holandês, mas fala inglês. Aí é bom, porque ele fala mal inglês, eu também, a gente se entendeu perfeitamente. E ele já esteve no Brasil aqui, talvez ele volte para o Madness no Rio de Janeiro, ano que vem. E o trabalho dele foi muito importante, porque foi um trabalho prospectivo, ou seja, ele não pegou quem já teve a parada, ele fez o estudo para a frente, ele pegou vários hospitais, várias UTIs, todo mundo que tinha parada cardiorrespiratória entrava no modelo. Com isso, ele conseguiu fazer um grupo controle, ele fez um follow-up de oito anos, ou seja, ele ficou entrevistando essas pessoas por longos períodos, e ele pôde fixar algumas variáveis importantes, o sexo, a idade, a crença religiosa, o nível de escolaridade, a avaliação psicológica, as drogas utilizadas, o tempo que demorou para reanimar, que todos esses eram fatores que, a maior parte dos autores diziam que é por causa disso que tinha ou que não tinha. E ele conseguiu fixar todas essas variáveis pelo trabalho prospectivo. E ele pôde concluir algumas coisas importantes. Ocorreu transformação emocional, social e espiritual em todos os experientes. Todo mundo sai diferente de uma EQM. Você foi lá e voltou, você não volta igual, você volta melhor. As transformações foram sempre para melhor e permanentes. Então, ele foi entrevistando as pessoas e, mais importante, não adianta você perguntar para o paciente se ele melhorou, pergunta para a mulher dele. Ela sabe melhor, ela é mais fidedigna de dizer. Então, ele entrevistava o paciente, entrevistava os familiares, as pessoas que conviviam com o paciente. E quanto mais jovem, maior a chance de EQM. Esse dado, na verdade, eu levantei, quando eu fui estudar os vários pesquisadores, tinha mais de 14 pesquisadores estudando EQM, e eu fiz pela média que eles acharam de índice de EQM, a porcentagem de pacientes que tiveram EQM com a média de idade. E é muito claro, quanto mais jovem, o que teve maior incidência foi o Melvin Morse, que cuidava de criança. O que teve menor foi o Pim Van Lommel, que era mais, os pacientes dele eram mais idosos. Então, quanto mais novo, maior a chance de uma EQM. Muito provavelmente, pelo grau de ligação do perispírito com o corpo físico, e pelo nível de ilusão que a gente tem. Quanto mais tempo a gente está encarnado, mais tempo a gente acha que isso aqui é a verdade. Mais iludido a gente fica, que a realidade é essa. Por isso que a gente tem medo de morrer. A gente devia ter medo de nascer. Nascer é punk. Nascer é ruim. Morrer é beleza. Morrer é tranquilo. Tanto que você pode perceber, quanto tempo demora para desencarnar? Vocês sabem? Depende de cada um, né? Mas os relatos mais longos são de meses para desencarnar. Quantos? Dois, três meses? Para reencarnar, quanto tempo demora? Mais? Não termina com sete anos? Mais o tempo que você tem que convencer sua mãe e seu pai de aceitar você, acoplar no perispírito da mãe, fecundar, esperar acontecer, não é? Então, no mínimo, você ficou oito anos para reencarnar. Ninguém desencarna em oito anos, é muito mais rápido, não é? Além de ser muito mais fácil. E fora se você considerar, não é? Que até, mesmo depois dos sete anos, você não sabe nada, depois você vai passar pela adolescência, que você entra em luta com você mesmo, tudo é uma droga, a vida é uma droga, as pessoas são uma droga, não é? O seu vocabulário cresce enormemente para três palavras, legal, normal, tudo bem, não é? Essas três palavras, 90% das vezes você fala essas três palavras, aí depois você vai sair dessa situação para aí você, e quando você chega numa idade boa, que você não está mais precisando ganhar dinheiro, você já criou seus filhos, aí você fala que você é velho demais, bota o pijama e vai jogar dominó, não é? Essa é um desperdício de encarnação danado, não é? Mas não é isso, a gente, a desencarnação é um processo bom, por quê? Porque a vida física é doida, a gente tem fome, tem dor, tem sede, tem sono, do lado de lá não tem nada disso, pode esquecer o churrasco também. A EQM não é produto da anoxia cerebral, se não haveria relação com o tempo de parada, essas são as conclusões do Pim Van Lomel, não há interferências psicológicas ou neurofisiológicas, porque as pessoas de vários padrões psicológicos têm a mesma experiência, os métodos químicos ou artificiais não reproduzem EQM, ou seja, você usa um LSD, um alucinógeno, e fala, está vendo, é a mesma coisa que a EQM, não tem nada a ver. Uma alucinação são ideias desconexas, desconexas, você não tem um objetivo, aquela coisa é muito louca, não tem nada, é psicodélico. A EQM não, tem uma mensagem, o paciente sai diferente da mensagem, ele sai te trazendo outros conceitos que ele não tinha antes, é totalmente diferente, totalmente diferente. e a consciência e a memória não estão no cérebro, senão você não ia lembrar. Tem um caso muito interessante, de um paciente que chegou, foi achado parado na rua, ele teve um infarto, caiu na rua, tinha alguém passando de carro, viu a pessoa caída no chão, botou no carro, levou para o hospital. Ele entrou no hospital, com parada cardiorrespiratória, aí ele foi reanimado, na hora que foi ventilar, eles descobriram que ele estava com uma dentadura, e o médico não conseguiu entubar, tirou a dentadura, deu na mão da enfermeira, e entubou, a enfermeira pegou a dentadura, estava aquela confusão, botou na gaveta do carrinho de parada, e acabou. E aí o paciente foi para a UTI, foi reanimado, foi para a UTI em coma. Se passaram, eu não lembro exatamente quanto tempo, mas acho que umas nove ou dez semanas, esse paciente já estava de alta da UTI, tinha ido para a enfermaria, e essa enfermeira, que pegou os dentes dele, estava de plantão na enfermaria. E ela estava passando, ele ouviu alguém chamar, a enfermeira, a enfermeira. Ela voltou, olhou para ele e falou assim, pois não, posso ajudar? Pode sim, eu queria que a senhora pegasse os meus dentes. Ela não reconheceu, ele falou assim, como assim? A senhora lembra naquele dia que eu cheguei no pronto-socorro, que meu coração estava parado, quando o médico foi colocar aquele tubo na minha garganta, ele tirou os meus dentes, deu na sua mão, a senhora colocou na gaveta do carrinho. A senhora não quer pegar eles para mim? Aí ela perguntou assim, mas como assim? Como que você sabe? Não, enquanto estava acontecendo tudo, eu estava flutuando no teto e vendo tudo o que estava acontecendo. O Dr. Peter Fenwick, ele fez um trabalho na Inglaterra, ele colocou no teto dos aparelhos do pronto-socorro, símbolos, que nem, por exemplo, em cima daquela caixa ali de som, ele colocou uma bola, uma cruz vermelha, em cima dessa aqui, ele colocou um triângulo amarelo, de um jeito que ninguém que estava embaixo conseguisse ver. E nem a equipe médica sabia disso. Ele fez isso em vários hospitais. Todo mundo que tinha parada cardiorrespiratória, ele entrevistava. E ele perguntava assim, você viu alguma coisa de diferente ou de estranho na sala? E os pacientes falavam, é engraçado, eu achei estranho porque eu olhei e tinha um triângulo amarelo em cima de um aparelho do lado esquerdo. O que é que vai desenhar um triângulo amarelo em um aparelho do lado esquerdo? Então, tudo bem. Me explica isso. Simples assim. Me explica. Dá uma explicação. Qualquer uma. Ou seja, o cérebro daquele paciente estava desligado, o coração dele não estava funcionando e ele estava flutuando no teto e guardou memória de cor, de sequência. Tem um caso da doutora Elisabeth Cooper-Ross que o paciente era cego de nascença. Ele nunca tinha visto nada. Ele descreveu o que aconteceu na sala, e descreveu a cor da roupa das pessoas. Como é que ele sabia qual era a cor se ele nunca tinha visto cor? Então, se isso não é uma evidência de que a mente não é um produto do cérebro, eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Aí, o que eles explicam? Não explicam. Eles falam assim, a gente ainda não explica, mas vai explicar. Quando? Daqui a 100 anos. Esse é o materialismo promissor. Agora, um pouquinho sobre a terapia regressiva. Agora, um pouquinho sobre a terapia regressiva. Eu preciso falar bem pouco, porque o Nazareno já falou muito bem sobre a terapia regressiva. Então, a diferença entre uma lembrança e uma alucinação. A alucinação não tem sentido, não tem direção, é uma coisa desconectada. O Júlio e o Andrew Nielberg e o Alexander Moreira fizeram um trabalho. Esse trabalho muito interessante. Foi feito lá na Universidade da Pensilvânia e foi um trabalho que está publicado na Plus One agora. Eles estudaram terapia regressiva com esse aparelho que é o SPECT, com emissão de pósitrons. É um aparelho desses que mede o cérebro funcionando. E quando você tem a imagem, você tem a imagem com cores diferentes das áreas cerebrais que estão funcionando. E ele mostrou que há uma ativação do lobo temporal e do giro do símbolo, que são áreas do pensamento elaborado. Ocorre forte carga emocional, que é uma coisa que fala contra você estar criando alguma coisa, e não há conectividade com o córtex frontal, que é da imaginação. Então, desculpe, eu falei errado. O córtex frontal é que é de atividades de grande complexidade. Então, se você vai inventar uma história, você tem que usar o lobo frontal. Não dá para você criar uma história de alta complexidade se não usar o lobo frontal. É lá que está a sua capacidade de elaborar, de criar, de inventar. E quando você inventa uma história, a carga emocional não está lá colocada. Pode até estar na hora que você vai contar essa história e representar a sua vida. Mas na hora de criar a história, não. Você tem que estar pensando. E as atividades do lobo temporal, que é onde está a memória. E o giro do símbolo também está à memória. Então, neurofisiologicamente, a terapia regressiva não é uma invenção. Você não está criando, nem está representando suas emoções. Você está lembrando mesmo. E a xenoglossia, que ninguém explica também. O cara está lá, entra em regressão, e começa a falar Paramaico Antigo. Tem um autor brasileiro, o Prata, como é que é o nome dele? Ele escreveu um livro muito legal, chama Minhas Vidas Passadas a Limpo. Eu vou lembrar o nome dele já. Procurem esse livro, é muito legal. Ele é engraçado, ele tem um discurso bem legal, mas o que é o livro? Ele fez terapia regressiva com um professor da Escola Paulista. Todas as sessões foram gravadas e depois ele trouxe as vidas passadas dele a limpo no livro. E o interessante é que ele começou a falar uma língua que ninguém sabia qual que era, nem ele, nem o professor. Eles levaram para o Instituto de Línguas lá da USP e descobriram que era um dialeto aramaico antigo. Como é que ele falou esse dialeto aramaico antigo? Da onde ele tirou isso daí? Se não foi das lembranças de vidas passadas dele. E uma outra coisa interessante que é esse turnover de matéria. O que é isso? Se você marcar todos os átomos do seu corpo, marcar com algum marcador radiológico ou radiativo, você vai ver que em um ano 80% do seu corpo já é trocado. Já é trocado. Então, se um dia você acordar de manhã cedo, abrir o seu olho, se espreguiçar e olhar para o lado e falar assim, não foi com essa mulher com quem eu me casei? É verdade. Porque o corpo dela já mudou, cada dois anos muda tudo. Tudo, 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 tudo. Então, se a matéria é que determina quem você é, e se essa matéria muda 80% a cada ano, como é que a gente continua a mesma coisa? Quer dizer, a gente evolui, muda, tá? Mas você se olha no espelho, sua identidade é a mesma, as pessoas continuam te reconhecendo. Você continua sendo teimoso, mão de vaca. Isso daí não muda. O tempo passa e você continua igual. Não é verdade? Então, não é nisso que está. E a forma? Como é que a gente mantém a forma? É a mesma pergunta que se faz para o embrião. Como é que aquela célula sabe que ela tem que subir e se transformar num neurônio e a outra tem que descer para se transformar no músculo da sua perna? Quem que diz isso para a célula? É o campo bioplasmático do Dr. Rupert Chaldrake, o modelo organizador biológico do Dr. Hernani Guimarães Andrade e o perispírito do Allan Kardec. É o chamado... É o campo informacional que vai dizer para as suas células o que elas têm que fazer. O André Luiz define células como animáculos infinitesimais domesticados. Ou seja, eles fazem o que você manda. Se as suas células estão se comportando mal, a culpa é sua, não é delas. Para de terceirizar a sua culpa. Se a sua vida é boa, é você que fez. Se a sua vida é ruim, a culpa é sua. Ah, a culpa é do meu marido, não é. Você que escolheu ele, casou com ele, o azar é seu. Não vem pôr a culpa no marido. Está certo? Nem no patrão, nem na sua vida, nem na sua escola. Não adianta, é só arrumar desculpa. Porque, na verdade, as pessoas, elas influenciam a gente até onde a gente permite. As coisas influenciam a gente até onde a gente permite. E se você é uma pessoa feliz ou não, quem escolheu isso é você. Com a mesma vida que você tem, tem gente que fala que é infeliz e tem gente que fala que é feliz. Igualzinha. Igualzinha. E tem gente que tem menos do que você tem e é mais feliz que você. Isso é só uma questão de escolha. De você escolher. Estou satisfeito? Estou. Eu sempre falo isso para os meus filhos. Os animais que sobrevivem na natureza, os mais fortes, são os que se adaptam mais rápido. Por que o urso panda está desaparecendo da face da terra? Vocês sabem? Ele é lindinho, não é, urso panda? Maravilhoso. Só come bambu. Não come nada mais nem nada menos do que bambu. Acaba o bambu, acaba o urso panda. Se você não come feijão, não come... Nada que é verde. O meu filho castor vai falar pai, nada que é verde é bom de comer. Então eliminou todos os verdes da face da terra. Aí não come isso porque não sei o que, não come aquilo, não sei o que. Como é que vai sobreviver? Não é? Por que que barata é resistente? O que vier ela traça, não tem problema. E só não bate palma porque não tem palma para bater, senão ela batia também. E sai feliz da vida. Não tem problema. Então se você é muito rigoroso com tudo que está ao seu redor, você vai ser infeliz. Agora se você se contenta com pouco, a vida é um playground. Você vai adorar tudo, tudo é gostoso. E aquela coisa, você tem espaço, quando você não está reclamando, você tem tempo para olhar para o que está funcionando e ficar feliz. Não é? Porque você olha, você sempre vê o que não está legal. Então às vezes acontece, você compra um carro novo, vocês devem ter passado por isso, zerinhos, tudo feliz. Aí um dia você chega lá, alguém arranhou o teu carro no estacionamento. Nossa, parece que o mundo vai acabar. Você já quer vender o carro, trocar por outro, né? Agora eu penso assim, que bom que foi pouquinho, porque sempre tem que ter alguma coisa errada. Esse eu não vou consertar, vou guardar. E olha para o resto e fala, continua bonitão, olha, novinho, o pneu está zero. Sabe? É uma questão de otimismo. De você, o otimismo é você saber olhar para o lado que funciona, em vez de ficar olhando para o que não funciona. É ficar, minha vida é uma droga, eu sou infeliz, tudo é ruim, está vendo como eu sou azarado, e assim por diante. Tem aquele dia que você levanta de manhã e fala assim, põe o pé no chão, está gelado, o chão fala, ih, já vi que hoje não vai ser bom o dia. Aí dá tudo errado aquele dia, tudo errado, quando chega a noite você deita e fala assim, graças a Deus que esse dia porcaria acabou. Aí você bota a cabeça no travesseiro e fala, bem que eu falei. Orgulhoso, orgulhoso, porque você profetizou que o dia ia ser ruim. Entendeu? Do mesmo jeito, você pode definir o contrário. Eu contei essa história uma vez, minha mulher ficou brava que eu contei, mas já contei, que está na internet eu posso contar de novo. Eu tinha mudado para Campo Grande, a gente, três filhos, eu e ela, a gente morou com a minha cunhada três meses, coitada da minha cunhada. Depois nós mudamos para um apartamento bem pequenininho que tinha só um banheiro com uma privada. E a gente pegou rotavírus lá, todo mundo com diarreia, os cinco. Vocês imaginam o tamanho da tragédia que foi. E eu rezava todo dia para o Dr. Bezerra, eu falei, Dr. Bezerra, o que eu estou fazendo aqui? Eu morava em Santos, 22 anos, tinha meu consultório, estava feliz, agora estou desempregado, morando em apartamentinho com um banheiro e cinco com diarreia. E eu estava bem mal-humorado. Aí um dia de manhã eu levantei, que eu tinha que ir no hospital para ver se eu conseguia uma colocação lá, como cirurgião, ou sei lá o que, qualquer coisa eu estava topando. Aí eu fui sentar na privada, a danada quebrou. Gente, eu pensei seriamente em me matar com aqueles cacos. Falei, agora eu desencarno, vamos começar de novo, essa não funcionou. Mas o que eu fiz? Eu lembrei das palestras, falei assim, puta, você faz palestra, toma juízo, toma vergonha na sua cara, pelo menos tenta. Aí o que eu fiz? Eu dei uma ajeitada lá, ficou meia boca, mas porque os meninos iam levantar para ir para a escola, eles tinham que usar o banheiro. Eu dei uma ajeitada lá, ficou bem ruim. Aí eu voltei para a cama, deitei, me cobri, rezei um Pai Nosso e falei, agora vai ser tudo diferente. Hoje é o primeiro dia do resto da minha vida. E eu vou levantar e vai dar tudo certo. Hoje, a partir de hoje, as coisas vão funcionar. Olha, eu não acredito em acaso. Naquele dia eu recebi uma ligação da corretora de Santos que tinha vendido do meu apartamento. Eu consegui, eu fui convidado para trabalhar na clínica que eu estou trabalhando hoje de endoscopia. As coisas começaram a ir para frente. Então, é a escolha. Isso que é quântico. Eu resolvi fazer o outro colapso. Eu estava colapsando a tragédia. Eu parei e comecei a colapsar o bom, o bem. Tudo desde então nunca mais deu nada errado. Claro que dá, todo dia tem coisa errada, mas também tem coisa boa. Depende do peso que você dá para cada uma delas. E é assim que a gente vai elevando a vida. A gente vai escolhendo. Porque, na verdade, o nosso próprio corpo, até o jeito de você envelhecer, você escolhe. Até isso. Outro dia, eu peguei um paciente, olha, parecia que ele era bem idoso, bem acabadinho. Aí ele veio, doutor, minha vida, por que meu corpo, por que não sei o que, não sei o que. Aí, num certo momento, ele fala assim, sabe doutor, quando o senhor chegar na minha idade, o senhor vai ver. Eu tinha cinco anos mais que ele. Eu nem falei nada, tadinho. A vontade era falar, pois é, meu filho, você ainda vai chegar lá. Sabe, mas ele estava tão empolgado com a miséria dele, que se eu falasse aquilo, ele ia, não ia dar certo. Não ia funcionar. Então, é aquela história que o Nazareno falou também, eu levanto cedo todo dia fazer exercício. É porque eu me odeio? Não, porque eu me amo. Porque eu quero viver muito? Não, porque eu quero viver bem. Sabe, eu não quero ter problemas de saúde, de ter que amputar uma perna, de ter um AVC, se isso acontecer, paciência, mas eu vou fazer a minha parte para não acontecer. Né? Então, eu tenho que cuidar. E é essa renovação do meu corpo, que acontece a cada dois anos completamente, é que me dá a oportunidade de continuar mantendo um certo vigor, mesmo que a minha capacidade de reter fluido vital vá diminuindo. Isso acontece mesmo, porque senão a gente ia ser eterno como encarnado. Graças a Deus, não é. E a memória? Se a memória estivesse também retida só no nosso cérebro, como é que a gente ia manter a memória se a gente perde as moléculas que formam? Então, não dá. Então, o cérebro não produz a consciência, a consciência produz o cérebro. Quem disse isso foi o doutor Amit Goswami. O nosso cérebro é um colapso quântico da nossa mente. E aí, o doutor Ian Stevenson, nesse livro dele, ele vai dizer isso aqui. A mente é independente do corpo físico, que sobrevive à morte e à associação com o mesmo para, em algum momento posterior, voltar a associar-se a um novo corpo físico. Por que a gente tem que aceitar um novo paradigma? Porque é só isso que faz a gente evoluir. Tem uma história que foi feita uma pesquisa. Os americanos colocaram cinco macacos dentro de uma jaula. Alguém já viu essa história? Aí, eles colocaram cinco macacos, no meio da jaula eles colocaram uma escada e no topo da escada um cacho de bananas. Na hora que eles entraram, o macaco alfa, o mais forte, ele subiu na escada para pegar a banana. Quando ele subiu na escada, os cientistas jogaram água gelada nos outros quatro que ficaram embaixo. Ninguém entendeu nada. Aí, o segundo macaco subiu para pegar a banana. Aí, eles deram o banho nos quatro que ficaram embaixo. E eles foram fazendo assim o tempo inteiro, até que os macacos perceberam. Quando qualquer um de nós sobe para pegar a banana, os outros quatro tomam banho de água gelada. O que aconteceu? Quando alguém tentava subir para pegar a banana, os outros quatro davam uma surra nele. E esse comportamento se estabeleceu na jaula de uma maneira bastante forte, porque eles começaram a fazer o seguinte, eles deixavam eles sem ração, coisa de cientista, bem ético. Deixavam eles sem ração, deixavam eles com fome, que era para aumentar o apelo pela banana. E eles mantiveram o comportamento deles, porque se subisse, tomava banho. bom, quando o comportamento estava estabelecido na jaula, eles tiraram um macaco e colocaram um calouro. Colocaram outro macaco que não sabia da história. O macaco entrou, olhou para os outros, olhou a escada, o cacho de banana, foi subir para pegar, apanhou. Daqui a pouco ele voltou, foi subir de novo, apanhou de novo. Aí ele percebeu, não dá para subir, é proibido aqui subir para pegar a banana. Aí eles pegaram, tiraram o segundo veterano, colocaram o segundo calouro. O calouro tentou pegar, apanhou. Quem bateu com mais força foi o outro calouro que estava antes. Foi o mais empolgado na história. Agora é minha vez, vou a forra. Aí eles foram e fizeram isso, terceiro, quarto, quinto. Quando eles trocaram os cinco macacos, nenhum deles nunca tinha tomado banho de água gelada. Nenhum deles sabia por que não podia subir na escada, mas nenhum deles subia. Isso é um preconceito. A gente recusa muitas ideias pelo simples motivo de que a gente está acostumado a viver naquele comportamento e a gente não muda porque a gente tem medo que a mudança tire a gente de onde a gente está. Mas ela tira mesmo. Mas é para pôr você para frente, não para trás. E isso que fez Albert Einstein falar que é mais fácil desintegrar o núcleo de um átomo do que um preconceito. E acho que ele está muito certo. citei-lhe três vezes. Você vê, o cara quando é gênio é gênio, né? Com uma palavra ele desvende uma grande verdade. Então a conclusão é que a ideia do renascimento, que foi adotada como dogma pelas mais antigas filosofias religiosas do planeta, está passando da categoria de crença para de lei biológica. Quem disse isso foi o doutor Hernando Guimarães. E eu concordo em gênero, número e grau com ele. E eu não posso deixar de agradecer a doutora Marlene Nobre. Essa mulher, ela contra tudo e contra todos e ainda hoje muita gente torce o nariz quando vê ela, mas ela instalou no planeta uma grande obra que é a Associação Médico-Espírita. Ela foi convocada pelo doutor Bezerra de Menezes cinco dias depois do marido dela ter desencarnado. E ele pediu para ela que assumisse a missão e ela assumiu e agiu dessa forma até ela voltar para a pátria espiritual. E é por causa dela que eu escrevi os livros que eu escrevi, que eu produzi o que eu produzi, que pode não ser nada, mas para mim é muito. Mudou a minha encarnação. Para mim fez diferença. E do jeito que ela fez para mim, ela fez para um monte de gente das 62 AMES que tem no Brasil, das 5 AMES internacionais, das AMES que estão nascendo ainda, das pessoas que não são das AMES, mas que se servem do conhecimento levantado pelas AMES. Então, se existe a figura do completista, para mim, ela é um exemplo bem típico disso. Muito obrigado pela paciência de vocês e pelo carinho de ter me aturado por tanto tempo. Obrigado. 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 Obrigado.